Então, o que acontece? Eu e a Gi, foi algo assim, a gente costuma dizer que foi algo de Deus, sabe? Porque eu conheci a prima dela, ela conhecia alguns amigos meus, aí foi num passeio assim, incomum, não tinha nada a ver da gente ficar, a gente foi numa praça, voltou, e aí depois a prima dela falou, ah, você tá afim dela, você queria ficar com ela? Eu falei, ah, tudo bem, se ela quiser, e falou a mesma coisa pra ela, meio que uniu a situação, né? Aí minha mãe pegou e falou que permitia, porém tinha algumas restrições, que eu era muito nova, meu pai não morava com a gente, mas que eu era tudo, eu sou filha única, por parte de pai, então teve todo esse zelo, né? Ainda mais por ser a filha caçula, por ser filha só dele, né? Ele só tem eu de filha. Então teve um pouquinho de resistência no começo, principalmente da parte do meu pai, mas graças a Deus com o tempo, e o tempo que a gente tá junto, né? Mostrou que ele é uma pessoa muito boa pra mim. Eu vou te ouvir um pouco. Tchau. Então, no começo, ela era sempre uma garota meiga, um sorriso lindo, mas com o tempo, o que mais me conquistou nela foi a humildade e a satisfação dela em ajudar todos sem pedir nada em troca. Ela é aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar o outro, independente dela conhecer ou não. Então, isso, o coração dela foi o que me conquistou. A humildade dela e o coração. Ela tem um coração gigante. Para mim, é mais um passo de um sonho mesmo. É mais um passo de um sonho, do lado de uma pessoa que sonha junto comigo, uma pessoa que quer realizar isso comigo. E eu quero realizar isso com ele, porque a gente sonha junto, sonhamos iguais, um completando o outro. E é isso. E é isso. Eu era uma pessoa assim, ela me ensinou até, eu sempre tive fé, mas ela me ensinou o que é realmente ter fé, você acreditar em algo, você entendeu? Você ter no seu coração que basta você querer e você ter fé que você vai conquistar o seu objetivo, entendeu? Ela me tornou uma pessoa mais humilde. Ela mudou tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. Eu me tornei um homem de verdade, assim, a partir dos meus 23 anos, quando eu conheci a Gi. Que eu fui ver o valor, o que era o valor de você querer ter uma família, você entendeu? De você estar junto com as pessoas que você gosta ali, assim, e aquilo ser o suficiente para você, você entendeu? Você estar junto com a pessoa que você gosta, com as pessoas que estão à sua volta, que estão no seu coração e nada mais importa, aquilo ali já te satisfaz. Ela me ensinou tudo isso, tudo isso. E é assim, mas eu costumo dizer que a Gi a cada dia, ela me ensina alguma coisa. Cada dia ela vem me ensinando algo diferente. Então, é assim, eu tenho dois ciclos de vida. Um até antes de eu conhecer a Gi, e outro a vida a partir do momento que eu conheci ela. Você entendeu? É uma Gi que pode ser mais confiante, que se tornou uma mulher, porque era uma menina, que aprendeu o que pode contar com as pessoas, porque ele me ensinou isso. Que eu posso contar com ele, que ele está ali. Que eu posso sonhar, que eu posso lutar, e que eu vou atrás e eu vou conseguir. E que eu nunca vou estar sozinha. Eu vejo você Você é uma galáxia de estrelas Bidding on my heart Você é a last song to sing Every note a symphony Você é o rising of the sky Bringing colors back to life É o meu porto seguro É o meu chão É tudo É por ela que eu saio todos os dias da minha casa É por ela que eu Tenho vontade de ser melhor a cada dia E é por ela que eu nunca desisti E vou estar sempre ao lado dela Enquanto ela precisar E pra tudo que ela precisar Então se eu posso te dizer algo Que define a Gi pra mim é tudo Ela é o meu céu, o meu mar O meu chão E eu agradeço todos os dias a Deus por ter colocado ela na minha vida Tudo É tudo que eu tenho É tudo que eu posso contar E é tudo que eu quero É só isso Tudo que eu quero E é tudo que eu quero Eu espero que você conheça 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 Você é a galaxy Of stars Written on my heart Você é a lighthouse On the sea Every note a symphony You're the round of sky Bringing cause back to life Bringing cause back to life I see you I see you I see you support Eu — Eu — Eu — Eu — Obrigado.